Estão passando em GQE aqui, parem para fazer um lanche, pé na estrada de novo, iniciando na roliagem. Estão passando aqui sobre a ponta do Rio das Caixas. A ponta do Rio das Caixas. Estão passando aqui sobre a ponta do Rio das Caixas. Estão passando aqui sobre a ponta do Rio das Caixas. Estão passando aqui no trevo. Estão passando aqui sobre a ponta do Rio das Caixas. Estão passando aqui sobre a ponta do Rio das Caixas. Estão passando aqui sobre a ponta do Rio das Caixas. Estão passando aqui sobre a ponta do Rio das Caixas. Estão passando aqui sobre a ponta do Rio das Caixas. Estão passando aqui sobre a ponta do Rio das Caixas. Estão passando aqui sobre a ponta do Rio das Caixas. O que é isso? É interessante. Um quadrinho. Um caminhãozinho. Um quadrinho. O que é que você falou? Você falou pra você também, porque você não está em um pouco mais o pessoal do grupo eu vou falar por aqui galera que já está filmando mais atrás de caminho